O Pinheiros venceu o Pato pelo placar de 68 a 67. O jogo foi no sábado no Ginásio do Adversário em São Paulo. Foi a estreia dos dois times no NBB 2024-2025. As equipes fizeram uma partida equilibrada e decidida no fim, com o time paulistano saindo com a vitória. Materando o Pato Basquete foi o cestinha do jogo, com 17 pontos, seguido por Barnes e Arthur, com 14 e 13 pontos. Materan se tornou o maior cestinha do Pato Basquete no NBB Caixa ao alcançar 733 pontos, vestindo a camisa do time. As duas equipes entram em quadra novamente nesta segunda-feira. O Pinheiros encara o paulistano fora de casa, às 19h30, enquanto o Pato Basquete enfrenta o Corinthians, às 20h.